Boa noite, senhora presidente, vereadores, a comunidade que nos acompanha, tanto aqui nas galerias da casa, como nas suas casas, pelas mídias sociais, e também os eventuários da casa. O assunto que me traz hoje aqui, senhora presidente, nesse momento, é um assunto que pode ser que foi alvo de muitas matérias e conhecimento até de alguns vereadores aqui, e também da comunidade local. A morte de um menino, no interior de São Paulo, no interior não, Campinas, de 10 anos por engasgamento, numa escola, numa excursão. Eu vou ler rapidamente aqui o que aconteceu, para depois dar o prolongamento do meu discurso. Então, a família acabou criando uma página para o menino que morreu engasgado com uma salsicha. Parentes querem evitar que mortes de Lucas se repitam. Então, a família de Lucas, Begali, Zamora de Souza, menino de 10 anos, que morreu engasgado após comer um cachorro quente durante uma excursão em Cordeirópolis. Criou uma página até no Facebook para combater a morte por engasgamento e falta de segurança. A excursão foi promovida pelo Colégio Rio Branco de Campinas. Na página ainda chamada Vai, Lucas, a família quer ter certeza que escolas, excursões, lugares de passeio, de estudo, do meio, estejam realmente preparados para receber as crianças com absoluta segurança e responsabilidade. O que aconteceu? Segundo testemunho de funcionários e colegas, o menino engasgou após comer um cachorro quente no lanche servido por alunos ao passeio. Normal de qualquer criança que a gente conhece quando a gente libera os nossos filhos para ir em uma excursão. A família questiona a falta de procedimentos básicos para evitar o engasgamento. Principalmente o procedimento que é chamado de manobra de remis, aquela manobra para desengasgar realmente a pessoa quando ela está com algum objeto nas vias aéreas. Quando, aqui um testemunho do pai e da mãe, quando entregamos nossos filhos na escola, confiamos 100% na instituição. E quem está nos escutando agora, quem tem filho aqui, é exatamente isso que a gente faz. Quando a gente leva eles, seja no projeto social, que está o pessoal aqui do Arte Mais Suave hoje, sejam bem-vindos também, ou em qualquer outra escola, a gente espera que nosso filho vai voltar da maneira que a gente entregou ele. E ainda quando autorizamos a ida deles em passeios, também confiamos 100% na instituição que os representa. Então até o pai do Lucas, né, fez um post no Facebook comentando o caso. Ele diz que segundo os coleguinhas que estavam ao lado dele, Lucas começou a tossir e faltar ar após comer o lanche. Então os próprios coleguinhas bateram nas costas, mas ele não melhorava, não conseguiu melhorar. Então o pai relata, né, que ainda na UTI pediátrica havia uma salsicha ainda nos pulmões da criança. E tem outras casas de vereadores, né, legisladores no nosso país que começaram a aprovar essa lei. Então eu queria, Eduardo, que tu passasse o vídeo aqui. A primeira cidade foi em Limeira, né? Olha o que aconteceu lá no início. Em clima de emoção, foi assim a sessão da última quarta-feira na Câmara Municipal de Limeira, quando os vereadores aprovaram por unanimidade a lei Lucas, de autoria da vereadora Erika Tanque. O menino Lucas Begales Zamora, de 10 anos, morreu no final de setembro do ano passado, quando participava de uma excursão com crianças de Campinas a fazendas históricas da região de Limeira. Ele engasgou com um pedaço de cachorro quente. Desde então, a mãe do menino, a advogada Alessandra Begales Zamora, em um gesto surpreendente de força e amor ao próximo, vem lutando para que os municípios aprovem a lei Lucas, que tem o objetivo de capacitar profissionais da área da educação em casos de primeiros socorros. A primeira cidade do país a aprovar a lei foi Limeira. O projeto está aprovado por todos os vereadores presentes no PNAP. Então, não vamos levar até o final o vídeo, que é um pouquinho longo ainda, mas hoje eu fiz uma indicação na nossa casa, aqui na leitura da primeira secretária, ao Poder Executivo com um pré-projeto pronto sobre esse projeto no município de Brusque. A gente vê que os nossos pedidos, os nossos projetos, não vêm sendo atendidos já desde o ano passado. Eu peço encarecidamente ao líder do governo, que agora não se encontra aqui, ao prefeito, que não deixem esse projeto passar. Por favor, regulamente, o mais rápido possível. O projeto está pronto, prontinho. Ele até, inclusive, diz que não precisa ser toda a rede escolar, mas que cada escola tem pelo menos quatro pessoas, dois em cada turno, que receba o treinamento. Eduardo, bota a foto do Corpo de Bombeiros. Também, já pensando nisso, eu estive no Corpo de Bombeiros essa semana, conversando com a equipe do Corpo de Bombeiros. E eles estão 110% favoráveis a esse treinamento. Eles nos informaram, inclusive, presidente, vereador Clayton, que automaticamente algumas escolas já fazem essa solicitação e eles fazem alguns treinamentos esporádicos de primeiros socorros. como procedimentos simples, que é o engasgamento. Uma criança hoje, facilmente, ela pode bater com a cabeça em algum espaço público, machucar a cabeça, cortes, hemorragia, torções, até as convulsões. E a gente sabe que nossos professores, e qualquer munícipe, não tem essa confiança de prestar esses primeiros socorros. E esse treinamento vem justamente para quê? Para a gente conseguir atingir todas as escolas municipais, garantindo que os nossos filhos, e quem está nos assistindo agora, possa ter um atendimento, o pré-atendimento até a chegada do bombeiro. Que, com certeza, isso salva vidas. Isso salva vidas. E é um projeto de prevenção facilmente aplicável aqui. Porque o Corpo de Bombeiros está disponível a fazer esse treinamento na rede municipal escolar. Então, seu prefeito, seu vice-prefeito, líder de governo, vereadores de posição, ou oposição, no caso, não a Brusque, mas principalmente aos vereadores que essa casa não representam o prefeito, solicito encarecidamente que a gente possa esquecer o partidarismo nesse momento e realmente levar esse projeto para frente. Eu gostaria muito desse projeto aprovado pelo Executivo. Eu acho que é um projeto que não tem classe, não tem partido, mas como a gente não vem tendo sucesso nos projetos aqui apresentados, muitos deles pré-projetos, claro, porque são de competência do próprio Executivo, esse eu fiz como o Regimento da Casa orienta, através de indicação, não foi nem através de requerimento, mas peço a aprovação dos EDIs aqui, que eu sei que vocês também, muitos pensam nessa segurança das crianças, já falaram aqui em outros momentos, então eu agradeço esse espaço e poder estar apresentando esse projeto para a nossa comunidade. Muito obrigado, seria o que eu tinha para o momento, vereador Ana.